O Teco mandou assim, fala poderosos, crianças podem tomar whey e creatina, vocês me inspiram demais, obrigado por compartilhar tanto conhecimento, PS, lutando contra a compulsão alimentar, muito obrigado pela ajuda. Estamos aí né, bom não tem nenhuma contra indicação de whey e creatina, a única coisa que você não pode fazer é fazer a dieta da criança a base disso, então vamos contar das histórias ruins, teve uma, tempo depois, eu já saí da graduação, uma professora minha da pediatria, ela ligou e falou, estou com um caso aqui que eu queria que você opinasse, eu falei por quê? Porque o pai e a mãe treinam, resolveram não dar leite materno e resolveram dar whey para a criança, e eu estou numa situação que a criança não está numa condição boa, mas é óbvio que não está, o que a criança mais precisa é gordura e carboidrato, a proteína quando a criança nasce é secundário, vale lembrar que a proteína do leite materno é a alfa-lactoglobulina, é muito parecida com a whey protein, o leite de vaca é beta-lactoglobulina, é muito parecida com a caseína, né, então por mais que exista essa semelhança pessoal, o whey não é leite, o whey é o whey, o whey não é um alimento, é um suplemento, então você não pode fazer isso com uma criança jamais, pelo amor de Deus, tá, agora, você por exemplo, o seu filho, ele vai para a escola de manhã, ele toma um, ah, vou falar, ele toma um achocolatado, adoçado, cara, se você quiser, em vez de colocar duas colheres de chocolate adoçado para ele, colocar duas colheres de whey protein no leite, cara, perfeito, é muito melhor, você vai fazer um super alimento, porque você tem a gordura do leite, o carboidrato do leite e a proteína reforçando o whey protein. Porque a alimentação moderna hoje, ela é difícil bater proteína, hein, é bem difícil, é, a alimentação moderna hoje, principalmente de alimentos industrializados, é carbo e gordura. E eu acho que tá mudando, mas, por exemplo, se você observar, tem algumas coisas que, por legislação, né, tem mudado, eu perguntei isso para a Roberta outro dia, porque eu vi o pessoal reclamando do sabor de alguns biscoitos, principalmente biscoito recheado. Eu falei, nossa, a galera tá puta da vida com biscoito recheado, né, e aí eu cheguei para a Roberta e falei, escuta, amor, tem isso daqui, isso daqui, ela fala, ah, então, mudou algumas coisas da legislação e tem uma substância que foi proibida a utilização. Porque era uma substância que realmente era perniciosa para a saúde, não dá para você dar para uma pessoa. E aí alterou o gosto. Mas o que era gordura vegetal hidrogenada? Eu não sei, Renato, eu tenho que perguntar para o Roberto, porque... Porque era muito comum, né, em biscoitos e sorvetes, gordura vegetal hidrogenada, que é gordura trans, que é uma gordura que o nosso corpo tem profunda dificuldade em realizar a quebra, né. Eu acho que ainda a gente não tá nesse patamar da gente conseguir segurar a gordura vegetal hidrogenada. Alguns alimentos aí eles retiraram. Foram proibidos, né. Uma coisa que vem acontecendo isso, e a nível de legislação também, é a redução de sódio em alimentos salgados. Então, empresas grandes aí, fabricantes de temperos, estão buscando alternativas para redução de sódio. Então, utilizando cloreto de potássio, mesclado com cloreto de sódio, então 70% de cloreto de sódio, 30% de cloreto de potássio, para reduzir a carga de sódio. Em salgadinhos, em temperos prontos, essas coisas, isso já é uma demanda de novas legislações que estão surgindo para reduzir a carga de sódio, porque o brasileiro, o americano, o povo ocidental, ele é um grande consumidor de sódio, né, mas muito grande. Consome muito sódio. E sódio é uma coisa que, pelo paladar, né, quando você aumenta, você vai aumentar sempre, né. Porque ele é tolerante. Exatamente. É complicado o sódio. Agora, também, vou dar uma aula no Arnold, né, que é justamente sobre sódio, sobre como que você, cortando sódio excessivamente, você aumenta a resistência periférica à insulina. Por quê? Qual que é o hormônio que mais carrega sódio para dentro do nosso corpo? É a insulina. Quando o seu sistema, renina, angiotensina, adosterona ou adosterona, ela já está no máximo e não tem sódio, você começa a aumentar a insulina. Só que quando você começa a aumentar a insulina, aí você tem efeito no metabolismo energético. Aí você faz aumento de gordura corporal, aumento da fome, piora da saciedade. Então é ruim essa coisa de excesso, né. Então é ruim essa coisa de excesso.